Com controle Comprei, tava aqui, ó Tante coisa aberta, amor, que você deixou no celular? Amor, cadê a arma? Aí, ôi Tem coitão você não comprou Acabei de olhar lá, não tá lá É isso aqui Vou vender as minhas aqui Cometi um erro Eu tô quase lá Comprei arma de level 12 Aí não dá pra usar aqui Ah é, vou aí guarda ela Tô quase lá Tô guardando Olá 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 Tá lá em cima do negócio Onde? Lá em cima aonde? Lá da... Da que é a bancada Não, não, mas deu certo Vem, põe essa cola aqui, tá? Tá bom Desde que você está indo para a cidade Eu vou te juntar com um ciclone É rápido e lento Perfeito Para esquecer sobre as ruas de cidade Tente para uma espécie Peraí Outra missão Outra missão Eu só vejo as missões aqui Vamos começar com a mais preciosa Comodidade de tudo Cofé Eu estou me sentindo bem E quando um comandante faz erro As pessoas morrem E eu tenho certeza que as minhas troupes Podem usar o PIC-ME-UP também Vem para o RISER GRIND COFFEE Para começar Essa pequena espécie Deve você um novo carro, hein? Eu vou ter certeza Se o seu sangue vai refletir Que os negócios Deve destruir uma nova Para qualquer terminal O que? O agente de presa É um pouco de aluno Mas ele tem bastante Para colocar as pessoas Em suas ruas Como é que está o gráfico agora? Mas não vem mesmo, né? Ah, que show É, o RISER GRIND é desertado Mas deve haver um barista Bony e Kukula Eles são... Realmente assustantes Mas o cofé é melhor Eita, porra Estão meio chocos Sim! Para o frio Que isso, porra Pega o carro Pega o carro Pega o carro Mala Vagabundo Felicite e atendimento Felicitar onde? Ah, veio outro Veio Ali, ó Aqui, ó O que é que eu posso fazer para, como, ajudar você, ou o que mais? O que mais. Ei, eu preciso de um copo de Arcturian Super Black. Não, eu posso fazer isso. O Power Core já saiu, e eu não posso fazer a coisa sem o Power Day. Claro! Mas é tudo bem, é tudo bem. Certo, há um maluão que está perto, ele chama-se Cor-Daddy, como um cara real. O cara tem um Power Core construído em seu suco, isso vai nos levar a correr. Power Core, sempre tem um Power Core, não é isso? Olá, meu nome é Adam. Você sabe, é engraçado, eu costumava dizer coisas como, eu vou matar qualquer pessoa que me fala antes de comer o meu café. Mas agora eu, literalmente, posso. Eu não sei, é engraçado para mim. Pera aí, que tem a missão bem aí, ó. Pegue ela aí. Pegue ela. Pera aí, vamos fazer essa aqui, que essa é de level 13. Tenta fazer um negócio com a placa de cine. Meu Deus, o bicho é forte. Mano, o bicho é muito forte, me matou. Tem que finalizar ele. Vou deixar. Tem que... Falar aí carregando, as armas estavam tudo regando. Tem que ir, o bicho é um furo de uma máquina. Agora, pegue o Power Core. Vem, vem, vem. Fala, vem. Vamos, troca na arma. É, tá doido. Agora, agora, vamos pegar tudo. Cai de novo, hein. Caramba, aperta, não mata. Você vai precisar do Power Core, para conseguir correr novamente. Você não mata não, nunca. Tá cheio. Tô te curando. Tá atrás de você. Tô agachando. Tô agachando. Tô curando. Curei. Ó, peguei a peça, enfim. Toma. Ah, tem que me matar isso aqui. Eu, eu... Eu bati, matando e explodimos. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Tem muito bicho, pô. É, mas... Ó, dando um flagzinho que as trenes, você acredita? Como que tá? Meu amor, só acolha. O cara tem shield. O bicho leva três aqui, ó. Eu tava comendo, morri. Não, não, pô. Nossa, mas eu vou morrer. Vai, eu vi. Vai, vai, vai. 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 Ai, vai. Vou ter um bicho teleportado. Que guerra é essa? O cara teleporta. Não lembra, mano. E ele tava muito forte, deve ter que praticar muito forte. Ai, ó, ia a vida. Peguei. Ai, ai. Ah, ele. usa o poder toda hora toda hora muito bicho vou até desativistir na placa de vídeo a gente quer que eu não adoro a estrela aqui e aí e aí e esse avô é shield tá em cima da cabeça deles e o vermelho é vida igual a gente tem e aí matei boa não vou até catar bala aqui que eu treino perfeito e aí 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 Eu tô indo, né? Mandei esperar o macaca branca. A macaca branca sentou agora. Agora, plug in that power cool. Cool, cool, very cool. Now, hit the bell. That should reboot the shop or whatever. And my facial flare. It's a bigode in here. The shop is powered up. Can we get that coffee now, barista bot? Oh man, no can do. We're like an eco-friendly shop, you know? So you'll have to supply your own to go cup. Carro. 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 Oh, no, no. Poguei, né? Poguei, né? Poguei. Poguei, né? Poguei, né? Poguei. Poguei, né? Ah, mas é esse aí? Poguei. Poguei, não. O que é isso? Eu estava com a arma de 3, maldito! Agora vamos matar esse buster? Olha como é que acontece que eu, não tem hora aí. Que isso? Taca a máquina aí, mano. o cara aí ó e o cara morrendo uma porrada e o de xil de ver Ai, tomei uma, nossa, morri, amor, por aí. E aí, o que é que a gente tem aqui? Sem roubo. Sem roubo, né? Tem que matar no E, feio. E no V. Vou precisar de bala agora, depois dessa treta. Espera, o que diz? O maior commander do mundo. Isso é totalmente eu. Eu sou o Comandante de Coffee agora. Opa, uns itens aqui. R$195,00. Olha o Epistão. Só que é azul, velho. Eu sou o Comandante de Coffee. Oh cara, estamos tão perto. Eu já posso sentir o Super Black Arcturiano. R$195,00. R$195,00. Eu vou pegar para testar isso aqui. Olha isso aqui, meu. Olha isso aqui, meu. Olha isso aqui, meu. Peraí, deixa eu ver onde é que nós temos que ir bem. Ah, dá para seguir aqui. Tem que voltar no caso, mano. Vou voltar. Vamos, Benzito. Não, não, não. Sai de lá. Eu saí. Eu sei que você tem o Valtteri, eu estou levando o Maluan. Eu estou levando o Maluan. Ah, eu não vou pegar isso aqui atrás. Eu estou levando o Maluan. Eu estou levando o Maluan. Eu estou levando o Maluan. Eu não vou deixar de permanecer o Maluan. Eu estou levando 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 o Maluan. Eu vou levar o Maluan. O Maluan. Eu estou levando o Maluan. Eu estou levando o Maluan. Barista bot, just shut up and get us the coffee. Vou fazer a galera's arms. Sure, sure, don't bust an aneurysm or whatever. Just show me that you go, Cov, and I'll run for you. Tchau. 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 Oi. Ah, se perdeu. Olha você aí, viu a sua câmera? Tchau. Olha a fumaça aqui na minha tela. Faz de olhar pra cá. Vai. Vai assistir? Olha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. aí tá com laser. O azul é escudo, ele tem fraqueza contra choque. O vermelho é vida é contra fogo, os robôs que tem vida amarela assim, ó, é contra ácido. Entendeu? Tem fraqueza contra choque, o shield, o escudo. Os robôs que tem vida amarela, eles tem fraqueza contra ácido. Aí tem um fogo, que é a vida, já tá mais vida vermelha. Mano, não para de dar isso aí. Agora pediu pra ir no lugar, eu nem tô lendo. Aí ó, o trem tá soltando até fogo. Vai por aqui? Tá abrindo o mapa, eu já cheguei. Bom, para de upar. Ah, tá. Tá. Por favor. Comparência do vídeo, eu acho. Cris e ross. Obrigado. Obrigado. Você é minha pessoa favorita. Isso foi tão necessário. Ei, Atlas, garotos! Rise and Grind's back in business, e o café está em mim! Oh, hell yeah! For real? Obrigado, Lorelai! Dê-me e veja, buster! Eu nunca vou ter perdido! Vem! Meu Deus, que isso mano! Vem cá, então! Vamos mostrar o que um pequeno Caffeine faz para nós. Vem cá inimigo aqui. Vou tacar o Taser lá, o cara de shield lá ó. Mandei o Taser ali lá, ele tacou o meu choque. Olha o trem de choque o tempo todo. É um contínuo de deles tudo. Taser. O que é isso que eu viu mano? Meu Deus, ele fumeu aqui. Tá direito. Tem que ver. Eu tenho que levar coisas em nossas próprias mãos! Vamos fazer isso, puster! Mas não tem que ver. Vem, que vem mais. Deixa eu ver se eu tenho Taser. Chegou um cara de escudo. Tem. Só que o Taser ali. Eu tava atrás de mim eu viado. E aí E aí Atrás de você agora Eu vou matar ele agora Acabou minha bala aqui Ih Matei Morreu Morreu Droppou um item raro Droppou um item raro Você droppou Eu peguei um item dourado Não droppou nada Só um trem verde Cadê esse bicho mano Eu peguei uma arma dourada Deixa eu até ver aqui Olha isso Level 134 Não só level 12 E a metralhadora Mas ela dá menos Splash Talvez eu te dou ela se for Arnold Acabou minha bala Vou Nada pra lutear Nós realmente não te agradecemos Muito obrigado Eu sei que isso parece uma coisa pequena Mas mesmo esse pequeno Teste do mundo que perdemos Isso continua indo Você sabe Pelo menos até amanhã Eu tenho um trabalho para você Agora que temos café A prioridade número 2 É a comida Malewan recentemente O Dynastia O que estava Chegando comida Para as pessoas Antes que ele foi levado Vem encontrar o proprietário Bo E ajudem ele E É por aqui Não por aí também dá Vai por aí Você fica matando bicho Explodiu meu carro Ei! Ei, você! Eu preciso de ajuda Caramba! E... ... 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